Música Fala aí pessoal, tô meio bravo agora mano Vamos lá, como vocês estão vendo aí eu tô Grandmaster Porque eu acabei de gravar a porcaria do vídeo Eu acabei, foi muito sensacional Teve umas coisas muito legais A maioria das lutas foi lagada, mas Foi divertido e eu acabei não gravando Acabei não gravando, na hora que eu quis salvar o vídeo Não consegui, deu bosta e... Agora eu vou programar se vocês não viram Desculpa, 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 desculpa Ah, já apareceu alguém, não dá bem E pior que, provavelmente já vou, já é essa aqui de Sony Provavelmente eu já vou pegar Brawler E se eu, se eu, acho que já Porque eu tinha uma luta que eu ganhei 2x0 de um cara de Paul Era Grandmaster, tipo, putz, que merda mano Me desculpa gente, me desculpa Vai ficar faltando um pedaço aí Não tem replay, valeu rarada Porque não tem replay no jogo Se tivesse replay, a facecam foi gravada Aqui, era só gravar os replay lá e tal E pronto, acabou Mas não, não tem Caramba, a mina é Brawler de... Josie Caramba, me desculpa mesmo Me desculpa mesmo, que raiva velho Enfim, eu falei no vídeo lá Se você quer sua FT aqui no canal Que nem a última lá É só você gravar com o consentimento do seu adversário E mandar o link pra mim Do Youtube ou para o Mega, sei lá E se você quer um guia de Instant Value Running 2 Eu posso tentar fazer Vai servir pra qualquer char, né Qualquer char que tenha Isso O Dragon Ball principalmente O King também é útil É, sei lá Se vocês quiserem Até dropei o combo Ah, caiva velho Meu Deus, a mina não para Não para de bater não Dá pra mim ter ganho o primeiro round, né Beleza A gente gosta de bater, a gente deixa uifar Amém Tá действительно Veja com cais cais carinho caro da luta mar ou e e e e e e e Bora, pega low, tem o melhor low do jogo, mentira, não tem não, é o Jack que tem isso daí é muito roubado, não tem nem motivo para você fazer o outro não se segure eu tô meio bravo, toda vez que eu lembro que eu tô gramastro eu me desculpa gente, que cagada que eu fiz eu tô até gravando direto aqui para não perder a oportunidade que eu tava conseguindo jogar pelo menos vai, promotion perdi até a vontade de fazer a montagem lá, porque não vai ter tudo mas eu vou fazer nossa e é o caramba ah, não é uma vez, é só dois ah, acabou a bateria do meu controle carada ao vivo esse controle do play 4 acaba muito rápido nossa, a mina adora esse golpe eu sei que ele é bom, mas ela já errou um monte de vezes porque eu dei side step nossa, olha essa travada louca ah, mano, travando assim vai tirar minha promotion, travando assim controle desligando, é isso aí mesmo toma toma bom é isso aí ah, dá pra thế final round a a a Perdi a ProMotion Eu também não acredito, também não acredito Vai logo, vai logo, vai logo Ou dá a Revenge Match logo ou não dá, sai fora Puta sorte, hein Até ganho isso aí Bom, agora apareceu outra gente de volta Uma Brawler, let's go Apareceu Ah, saí do lado Não, tô com pressa, quero gravar porque é bosta Puta Agora eu tô double pissed off Double pistola Pistola dupla Dante Mode, duas pistolas aqui, ó Porque Perdi um vídeo que eu peguei Grandmaster Joguei com o Lazinho Joguei com um monte de gente Porque o Harada também não ajudou Não pôde um simples replay No negócio, né E perdi a ProMotion agora Mas graças a Deus veio um cara Grandmaster Com 103 wins, aí a gente vai vir ProMotion, já veio ProMotion de novo Bem que esse Teoricamente Esse vídeo aqui O vídeo da edição Da montagem De Até Brawler Vai ser maior que os outros Porque o dele é Do beginner até Brawler, né O resto é do primeiro Tô indo muito bem Tô indo muito bem Péssimo punch, pelo jeito que ele tá punindo melhor Tô indo muito pra mim não vai voar não, é proibido voar, torneio do Zeno era para ter abaixado aquilo lá, mas beleza nem vou dar delay porque ele já vai matar mesmo não precisa do max damage arp kick brother E você ganha. Bom. Ela não conseguiu. Destruir o sonho. Conseguimos chegar. Ah brother. Então vamos lá para. Até a próxima luta. Quando aparece alguém que volta. Ou vamos logo. Porque já apareceu. Ressas adeus. O Lord Tekken 7. Com esse cara. Acho que ele vai no Projeto Coreia. Ele entrou no grupo lá. Joga de Jin. Já joguei com ele. Na minha outra conta. Acho que ele segue o canal. Se você segue o canal. Eu acho que sim. Bom pessoal. Se você está gostando desse vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Não dá dislike. Pela cagada que eu fiz. Me desculpa. É. É. Nossa cara. Tem tantas wins assim. É. Me desculpa mesmo. Acho que eu estou mais puto. Do que vocês. Mas não se preocupa. Tem outro Shards. Vocês vão ver lá. Nossa. Provavelmente alguém vai me acusar de. Alguma coisa aí. Tome esse Wave Punch. Tome esse Wave Punch. Tome esse Wave Punch. Vai com calma mano. Lute contra seu destino. É. Tô tentando. Belo Sidestep. Sneak Edge. Tome esse Wave Punch. Ah é boa, achei que isso ia download a 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 que é isso jogo o que que é isso isso foi muito escroto ó que verde para todo mundo e quando apareceu a gente volta voltamos vini uou aproveitei para jantar também né ficar difícil nesses caras será que estão cancelando mesmo espero que não né vem foi no banheiro lá estão jantando esqueceram aberto acontece já já na live mesmo já fui no banheiro apareceu um cara e não no banheiro que apareceu de volta opa agora sim anadio em também quais são 5 então muito frio hoje mano mas que ontem mas ainda não tá aquele filho de congelar a mão tá com a mão de boa jogando é mas eu não comecei tava de boa também não tava jogando gravei outro vídeo que vocês não ver porque eu não gravei na verdade é um lei bem difícil de ver acho muito legal essa essa é uma área do item umas umas muito louca né eles capricharam muito no li design do lita a sensacional esse terno dele é muito louca é todos todos os ternos na hora eu só sinto falta do eu gostei muito da duraga nova também mas sinto falta da roupa do terno que tinha para todo mundo tá aqui dois quase todo mundo nesse jogo que eu que eu gostava no tanago 9 é muito louco no devil team também teve gente é que tem um terno bom bom então flor de 2 se você não sabe qual é que com o bim fraco que a baixada vemu cá Wave Punch Mas tamo com o mesmo número de wins hein mano Ah, esse é natural agora Melhor, melhor que antes, que antes não era natural Tudo Esse daí errar é Aliás, esse é safe no caso Aquele grabzinho maroto Defendeu Ai Não Round 4 Fight Vai, essa tá de boa, tipo, tá travando agora, mas tava de boa Vai Esse golpe nem vale a pena Droga Era pra ter defendido aquele low, é É do string infinita dele lá O pessoal sempre faz aquilo pra ganhar um dano extra O que foi? O que foi? O que? Foi uma boa luta já foram quatro né a da jose ganha a primeira perdi a segunda era isso acho que foi com duas com a jose eu ganhei uma e perdi a outra não lembro se foi a primeira ou a segunda mas eu ganhei uma perdi a outra é aí uma com a com o carinha de de jim que caiu a não tem uma casa com a kazumi que eu peguei brother aí de jim e caiu e agora essa aqui e mais uma essa espera que não caia vai ficar a quinta é natural quando não tipo do segundo o terceiro antigamente nem isso tentou abaixar boa acho que foi sem querer porque foi sem querer meu grego também para com isso e aí era para ter abaixado a lei parou mesmo ela né acho que é mulher e nao e nao Eu sei que tá no nível baixo, que você acabou de desligar no meio da minha partida. Ah, se fosse o RD. Se fosse o RD, eu tinha jogado fora, porque ele deu o Powercrush. Vou deixar o cabo aqui. Boa! Pressão linda! Então vamos pra última luta do dia. Meu cabo caiu, ainda bem que não acabou a bateria. E quando aparecer a gente volta. Tekken Boy! Vai, vai, vai. Ih, o cara, a conexão 2 aceita. Espero que não fique 2, ou seja 2 mais bom. Às vezes acontece. Nossa, desculpa. É a última do vídeo, vamos sofrer um pouquinho pra terminar. Se você quer aprender a jogar Dragon 9 assim, e depois, quem sabe, melhorar, né? Vixe, um ED ainda. Ah, tem o guia de Dragon 9, onde eu falo os golpes, os melhores golpes para você poder usar quase todo momento. Ah, os Punishers, os Homings, os combos, uns exemplos de combo. E o que você precisa saber para ser um bom Dragon 9. Então, assiste aí. Ou qualquer outro Shards que já tem também, como o Kazuya. Kazuya, ahn... Lily e Leo, por enquanto. E tem outros guias, alguns guias de WGF, o Back Dash Cancel, o Wave Dash. Ahn... Leg Switch não tem, mas... Aí você fala com esse cara aí, brincadeira. Eu que aceitei a conexão 1, bicho. Logo é promotion pro cara, pra ele vir logo com mais sangue no olho, né? Não apareceu outra gente de volta. A minha sede de terminar o vídeo logo, né? Aceitei logo essa merda. Ih, apareceu alguém! É o Leo Chaves! Vamos terminar com uma presença ilustre aqui. Não vamos não, ele não foi. Tava no banheiro, sei lá. Opa, apareceu alguém? R. Mate 2013. Vamos, quando é que são 13? Vamos, 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 vamos. Geralmente eu não aceito assim. Mas... Já, já tá... Já fiz um vídeo bosta mesmo. Quer dizer, um vídeo legal que não ficou, já deu bosta no primeiro vídeo. Então eu tô querendo fazer vídeo logo, porque... Tô aqui muito tempo já. Eu contei essa história no começo, né? Tô aqui. O Mashao e o Fighter. E tá com... Tá indo bem. Caramba, Mishima Dojo de novo, véi. Terceira vez. Nossa, caiu pra um. 2. Bom, não vou fazer nada, né? Tá, 3 agora. Parece que tá boa, né? Caiu pra 2 ali, dá uma... Aí, 3 de novo. Quando caiu pra 2 fica meio bosta, mas... Quando fica 3 fica bom. Tipo... Não tá ficando 3. Agora tá 3 bastante tempo. Olha que vídeo legal, gente. Nossa. É isso aí. Eu não sei se eu falei no começo, mas eu vou falar de novo. Se vocês querem que eu faça um guia que vai me ajudar muito, né? Porque aí eu vou gravar um vídeo que não precisa dependendo online. do Wild Running 2 ou qualquer outro guia que vocês... É... Vocês não ent... Vocês precisam... É... Não desenhado, mas tipo... Vocês precisam ver e eu preciso de uma demonstração pra saber melhor como fazer. Me... Pode deixar sugestão aí de vídeos. Como o Crouch Cancer foi sugestão do nosso amigo Júlio. Do New Master. O Presidente. Ahn... Ahn... E... Parece que vai cair. Parece que deu ruim na minha internet e ela ficou uma bosta do nada. Eu vou terminar o vídeo por aqui porque já me deu... Já... Já tô irritado já por causa disso. 3 lutas que eu não consigo jogar. Desculpa todo mundo se você... Cada um desses daí que eu não consegui jogar. Estiver vendo esse vídeo. Ou você conhecer essa pessoa. Eu não sei se a culpa é minha. Mas... Me desculpe. É minha culpa de insistir. Ahn... Então é isso aí. Ahn... Até voltei com o menor aqui. Mas vamos... Vou... Vou terminar o vídeo. Se aparecer alguém nesse terreno. Com conexão 5 a gente aceita. Ahn... Apareceu alguém. Ouvir os tambores. Ahn... É o Lord Tekken em conexão 5. Vamos ver se vai dessa vez né. É o que caiu. Ahn... Ele não... Não aceitou. Ou o fogo tava jantando. Foi no banheiro. Sei lá. Não tava olhando pro play. Ou não aceitou mesmo. É... Enfim. Muito obrigado por vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você gostou. Deixa seu like. A gente chegou Brawler. Finalmente. Vamos fazer... Vamos tentar gravar... Fazer uma montagem aí. É... Desculpa. Por não ter gravado a gente pegando... Eu pegando Grandmaster. Mas... Quer dizer. Tecnicamente eu gravei. Mas na hora de salvar o vídeo. Eu fiz merda. E não salvei. Ahn... Então me desculpa. Vou tentar não acontecer isso de novo. Mas eu sou humano. Eu posso falhar novamente. Mas... Vou tentar não errar de novo. Tomar mais cuidado ainda. Me empolguei aqui. Apertei o botão errado. Enfim. Ah. Apareceu alguém. Vamos ver. Shinobu 991. Vixi. Sai fora. Enfim. Hehehe. Muito obrigado por assistir. Se você gostou. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Se você é novo. Deixe sugestão de guias aí. Se eu não souber. Eu peço informação para quem provavelmente saber. E eu tento fazer. Mas eu acho difícil. Eu não saber. Pelo menos explicar. E eu tento reproduzir aqui. Desculpa. Me engasguei. Ah. Enfim. É. Vai estar chegando mais guias de personagens. Tá. Não se preocupe. Como eu disse no último vídeo de Rank. É. Deixe sua sugestão de personagens. Que. Eu vou tentar dar prioridade para esse. Como já pediram alguns. Eu já estou dando prioridade para esses aí. Que é o que provavelmente vai ser os próximos. Aguardem aí. Ahn. E... É isso aí. Até o próximo vídeo. Me desculpa de novo. Falou. E... É o R mate. Será que... São cinco a gente aceita. Não. Dois. Nem três ficou direito. Então... Falou. Um... É. Não. Um... É. Não. É. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri